MX no beat, viu? Não confunda! Virei o chefe da tribo E as índias tá pousada E no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Índia queda a xereca Quer fazer fumaça 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 No cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada No cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Índia queda a xereca Empurrando qualidade Índia queda a xereca Quer fazer fumaça Índia queda a xereca Índia queda uma sentada Índia queda a xereca Quer beber, quer curtir as paradas Índia queda a xereca Índia queda a xereca Índia queda a xereca Quer fazer fumaça Quer curtir as paradas Mg no beat Não confunda Não confunda Cheira a xereca Virei o chefe da tribo E as Índia tá pousada E no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Índia queda a xereca Quer fazer fumaça 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 No cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada No cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Índia queda a xereca Quer fazer fumaça Índia queda a xereca Quer fazer fumaça Índia quer fazer fumaça India quer dar uma sentada India quer bebê, quer curtir as paradas India quer fazer fumaça India quer dar uma sentada India quer bebê, quer curtir as paradas MG no beat, não confunda Cheira cachorro Cheira cachorro